Mineiro News trazendo mais um vídeo para você. E hoje vamos falar da Mel Maia que coloca Jill após previsão de Lene Sensitiva. Mas antes deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. As revelações de Lene Sensitiva estão dando o que falar. Assertiva em muitas das suas previsões, a Sensitiva mandou um direct, há uns dias atrás, para Mel Maia, afirmando que a atriz vai engravidar em 2023. Nesta quinta-feira, 24 de novembro, Mel Maia postou em seu stories, uma mensagem do que ela acaba de fazer, digamos por precaução. Ela acaba de colocar o Jill, dispositivo intrauterino. Traduzindo, um anticoncepcional. Gente, eu coloquei o Jill. Há tempos eu estava pensando nisso, mas quando a Lene Sensitiva me mandou mensagem, gente, foi quando eu realmente decidi colocar, diz a atriz. Em sua página, Lene repostou o vídeo de Mel, legendado. Jill Maia vem marcando a atriz na mensagem. Mel Maia apareceu indignada em suas redes sociais e fez um desabafo com os fãs na sexta-feira, 11 de novembro. A atriz comentou sobre uma mensagem que recebeu no direct do seu perfil no Instagram. A jovem de 18 anos exibiu o print de uma conversa em que uma sensitiva diz que ela ficará grávida em 2023. A artista expôs a mensagem e detalhou aos seguidores. E aqui fica o Mineiro News, muito obrigado, te espero no próximo vídeo, até lá!